Olá amigos, uma boa tarde, que Deus abençoe a todos. Essas são as facas do leilão de hoje. Olha que facas top pessoal. Também uma língua de chimango, um espadim, um cutelo sérvio. Olha que chique pessoal. Facas com um ótimo acabamento. Olha essa hunter. Olha que madeira pessoal. Que madeira top. Olha essa hunter. Que espetáculo. Olha isso. É isso aí pessoal. Duas faquinhas sorocabas no leilão de hoje também. Uma sendo cabo em madeira e outra cabo em chifre. Uma faquinha Brutforge 5160 cabo em pau Brasil. Olha que espetáculo. Também uma faquinha estilo nordestina. Olha que acabamento nesse cabo pessoal. Cabo em bronze. Também uma faca mais estilo desossa. Olha que espetáculo de faca. Todas com um ótimo acabamento pessoal. Olha essa estilo picanheira. E mais essa também estilo... Um estilo chefe. Um pouco mais puxado para chefe. Olha que show de bola. Olha as facas de hoje pessoal. Do leilão de hoje. Olha que espetáculo. Cabo em osso e chifre. Mais também um espadinho aqui. Um punhal espadinho. Olha que show de bola. Isso para o leilão de hoje pessoal. Valeu. Um abraço. Deus abençoe a todos. Aguardo vocês às 18h30. Agora você pode ter o leilão de hoje. Dumbo basicamente. Letra você vê status. A um abraço. Vamos lá. Vamos lá.